Então, vamos conversar com elas no dia de hoje. Célia Macorim Gomes, ela que hoje ela está como terapeuta facilitadora em constelação familiar e reiki e barro de axis. Acho que é isso, né? Isso. E a Clarice de Souza Bento Paz, hoje ela está como terapeuta e facilitadora em constelação familiar, barro de axis e também acupuntura e algo mais que depois ela fala. Mas é isso, vamos começar então a conversar com a Clarice no dia de hoje. Vamos ver quais são as novidades, qual o assunto bem interessante que ela está, porque sempre traz assuntos importantes. Tudo bem contigo, Clarice? Tudo bem. Tudo certo? Tudo grato. E os trabalhos como estão? Bastante, bem corrido, mas graças a Deus bem gratificante, assim, trabalhos bem expansivos. Que bom. Então, vamos conversar também um pouquinho aqui com a Célia, né? E cumprimentá-la, porque ela sempre, de vez em quando, entra em contato comigo, né? Para a gente conversar um pouquinho a respeito. Vamos ver como está a nossa amiga Célia. Já fazia um tempinho que eu não via ela. Tudo bem contigo, Célia? Oi, Tamiris. Tudo bem, graças a Deus. Fico muito feliz e muito grata por permitir que estejamos aqui hoje conversando com você sobre o nosso workshop, que será dia 15, será um trabalho lindo. E nós viemos aqui para explicar para as pessoas do que se trata e como elas poderão chegar até a esse trabalho. Célia, mas qual que é o objetivo de vocês com esse workshop? Bom, nós, no dia 15 de outubro, nós estaremos fazendo um workshop. É o encerramento de ciclos que vocês falam? É isso. Encerramento de ciclos. Isso mesmo. Você já pensou? As pessoas... Eu também não pensava da forma como eu penso hoje, sabe? Quantos ciclos nós encerramos na nossa vida? Muitos. 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 E a gente vai encerrando esses ciclos sem dar muita importância a todos eles. E nessa caminhada que estamos fazendo, tanto eu quanto a Clarice, estudando todas essas questões relacionadas ao desenvolvimento emocional, espiritual das pessoas, nós começamos a entender a importância de você encerrar ciclos. Muitas pessoas chegam a adoecer quando encerram ciclos porque não conseguem entender este movimento. E eu trago isso como experiência própria. Uma experiência que eu tive há dois anos atrás, quando eu fui fazer o encerramento de ciclo. Se eu não estivesse estudando, se eu não estivesse... Já nessa caminhada, eu acho que teria até sido pior do que foi. Mas eu cheguei a adoecer. Porque eu não conseguia me desligar do ciclo anterior. E nem reiniciar outro. Então, para eu reiniciar alguma coisa na minha vida, eu preciso com muita gratidão, com muito respeito, receber, acatar tudo isso no meu coração e encerrar aquele ciclo. E é isso que nós vamos trabalhar nesse workshop. Encerramento de ciclos de forma geral. Seja de relacionamentos, trabalho, né? De vida pessoal. Você foi professora há muito tempo. Fui. Você encerrou um ciclo, então? Eu encerrei um ciclo. E você sabe que eu tive que, nesse estudo que nós fizemos, tanto eu quanto a Clarice, eu tive que encerrar vários ciclos na minha vida. E foram difíceis? Foram difíceis. Eu tive que olhar para cada um deles, ver. Inclusive, nós fizemos um movimento para que eu estivesse olhando para esses movimentos, esses ciclos de vida e fazendo todo um reconhecimento do quanto eles me preencheram. E aprender realmente a me conectar com aquele momento e me despedir. Essa despedida foi fácil? Não, não foi fácil. É como se fosse fazer uma retrospectiva de cada situação. Exatamente. De cada ciclo. Exatamente. E a gente acha que tudo isso é normal, é natural. Sabe? Você pode ter uma vida mais leve. Você pode viver de uma forma mais tranquila, mais alegre, fazer despedidas mais condizentes com o desejo do seu coração, uma forma mais tranquila, né? Sem que haja tanto sofrimento. Sim. Para você ter uma ideia, eu tinha tanta dificuldade em me despedir que eu me lembro quando meus pais moravam em Tupã e eu ia passar algum final de semana em Tupã. E cada vez que eu retornava para a minha cidade, que na época eu morava em Paranavaí, era um chororô. Todo mundo chorando, eu chorando. Eu andava não sei quantos quilômetros chorando. Então, assim, eu já dizia para as pessoas... Aquele vínculo familiar é forte, né? Eu não vou me despedir de ninguém. Mas, essa despedida, ela pode ser feita de uma forma mais tranquila e eu aprendi a fazer isso. Como a Clarice também aprendeu e nós vamos ensinar as pessoas como olhar isso com muita leveza, com muita amorosidade, com respeito, com honra por aquilo que é. É, sem medo. Pois é. Vamos lá, Clarice. Quem pode fazer ou deve fazer o workshop? Bom, qualquer pessoa, né, que queira encerrar seus ciclos, porque quem não tem ciclos, né, que já foram, que seja ele do trabalho, que seja amoroso ou até de amizades. Então, qualquer pessoa que queira, que passou por algo, né, não tem como não ter passado, né? Então, de qualquer idade também, que esteja na disponibilidade de querer mudar, de ver formas diferentes de viver. E quais seriam as formas da gente mudar? Eu querer mudar alguma coisa em mim? Geralmente são assim, coisas que às vezes repetem. Vamos pensar assim... Os repetitivos? Os repetitivos, às vezes fala assim, ai, eu entro num trabalho, deu seis meses, ou às vezes cinco anos, algo acontece que aquilo volta novamente, eu perco o interesse, eu não deslancho, eu já... Enjoei. Enjoei. Então, quer dizer, existe algo aí que precisa ser olhado, algo aconteceu de algum ciclo aí que não está, ou talvez no momento que saiu, não entendeu por que saiu, porque os ciclos se encerram, não porque a pessoa não tem capacidade, vamos pensar que seja no trabalho, talvez naquele momento se encerrou porque não tinha... Aquele ciclo se encerrou, vamos pensar assim, tinha a pessoa, como que seria um... Com as suas tarefas. É o momento de encerrar, porque a gente encerra ciclos permanentemente. Porque a gente sente quando já não está, tipo, rendendo, eu já estou enjoada, ainda bem que nós nem estamos aqui, né, para dezesseis anos, programa de televisão, com nossas entrevistas, estamos aqui, ó, estamos bem, não encerramos o ciclo ainda, né, esse ciclo está bem, está bem legal ainda. E às vezes no casamento também, né, não é porque faltou amor, porque de repente aquilo já não tinha mais uma afinidade junto, então as pessoas às vezes tendem a achar que, ah, então faltou amor ou porque existiu algo, simplesmente... Acabou o amor, ficou só na amizade. É, então precisa ser finalizado, senão fica empurrando aquele relacionamento por anos ali e acaba adoecendo, acaba... Não faz bem nem para ele nem para ela. E assim nas empresas... E nem para os filhos, se tiver filhos. Isso, e nas empresas também, né? Então aquele ciclo foi encerrado, mas a pessoa continua achando que por algum motivo ela precisa de continuar a teinar suas crenças, né? Verdade. Tem um livro, João Garriga, que é o Amor que nos faz bem, e ele fala lindamente que muitos casais se separam, se abandam. Sim. A separação, o encerramento de um ciclo, às vezes o encerramento de um casamento, não é porque as pessoas não se amam. Só lutar junto, mas se separam, mas continuam se amando. Continuam se amando. Continuam se encontrando também. É, tem esse vínculo, você entendeu? E aí é importante que a gente esteja entendendo para que não ocorra o sofrimento, sabe? Como é que isso aconteceu? Porque o sofrimento, muitas vezes, acaba acontecendo, vindo, muito mais porque a nossa mente pensa dessa maneira. Nós pensamos, né? A gente tem que sofrer, ele não me quer mais. Não, não é isso. A Cecília te ama grandemente, mas encerrou aquele ciclo. E tem uma questão muito importante que a Clarice também pode me ajudar aqui a falar. Nessa última aula do curso de pós-graduação, nós fizemos um estudo de algum, eu já tinha feito algumas leituras até deste livro. E de um autor, de um livro que ele fala assim, que a cada sete anos nós sofremos uma mudança na nossa vida. Nós temos um novo ciclo. E se você for fazer, quando você começa a fazer o estudo, olhar para os movimentos da vida, né? Você vai entendendo que, realmente, a cada sete anos, nós temos um novo ciclo que inicia na nossa vida e um que encerra. Quando a gente não olha para esse movimento da vida, né? Você, muitas vezes, vai para um novo ciclo sofrendo com aquilo que aconteceu na sua vida. Sem entender que aquilo fazia parte do seu momento, né? E que você pode entendê-lo com muita tranquilidade. Receber este novo ciclo. Mas para eu receber um novo ciclo, eu tenho que saber encerrar o anterior. Sem encerramento do anterior, você não segue. Você não segue para a vida, né? Então, o nosso workshop tem esse objetivo de trabalharmos, assim, com movimentos, com exercícios sistêmicos. Trabalhando toda uma expansão de consciência em relação a essa transformação. Entendendo como é que nós encerramos e começamos um novo ciclo. Agora, o workshop de vocês vai ser online, presencial, como que será? Online. Online? Vai ser online. Explica para mim tudo, quando que vai acontecer, o que as pessoas devem fazer para acompanhar tudo. Vai ser uma vez só, vai ser em dias? É só um dia. Só um dia? Sim, vai ser no dia 15, né? Como a Sérgio já havia comentado, online. Dia 15 do 10. Isso. E, assim, sobre como vai ser, na verdade, a gente só vai entrar em contato, porque vai ter os exercícios e, dessa forma, nós vamos estar explicando o que vai ser necessário, né? Para que todos possam fazer, completar todos os exercícios. Que bacana. Então, é muito bacana, bem dinâmico, muito joia mesmo. Tá, vai ser online, vai ser dia 15 do 10. Horário? Às 9 horas. Começando às 9. Começando às 9. Às 9 e o 21. Às 9. Às 9 de manhã. É, de manhã. É um sábado de manhã. Será que as pessoas vão estar disponíveis para fazer este horário? Acredito, eu esqueci, porque tem muitas pessoas procurando. Que bom. Quem já conhece, né? É, e depois, assim, nós entendemos, até optamos em fazer online, porque é uma oportunidade de nós trabalharmos com pessoas de qualquer região. Não, e do mundo inteiro. Exatamente, de qualquer localidade, a pessoa poderá participar desse workshop, né? Trazendo a sua experiência, dividindo com todos que estarão participando do workshop. E nós vamos fazer de manhã, algumas pessoas já até nos pediram, né? Enquanto nós estávamos esperando aqui. Algumas pessoas já entraram em contato com a Clarice. Clarice, mas não pode ser presencial. Futuramente, até podemos fazê-lo presencialmente. E por que não é presencial? Porque a gente gostaria de trabalhar com... Mais pessoas. Mais pessoas, né? Nós estamos, na verdade, assim, começando todo esse trabalho de realizarmos alguns cursos online. Então, uma experiência, a gente está começando assim, pequenininho, né? Porque a gente vai crescendo aí aos pouquinhos e entendendo também esse movimento e dando oportunidade para que pessoas de outras cidades possam participar do evento. Que ótimo! Clarice, explica um pouquinho sobre a visão sistêmica. Como que é tudo? Bom, essa visão sistêmica, né? Encerrando ciclos, não? Encerrando ciclos. Porque, às vezes, isso traz dos ancestrais. Então, no sistema. Às vezes, aconteceu algo naquele sistema que vem repetindo de geração em geração. Então, esse movimento sistêmico, você vai... E dentro dos exercícios que nós vamos trabalhar, vai ter todo esse... A pessoa vai conseguir fazer isso, acessando, então, onde está, né? Seja pai, mãe, avós, onde que esteja isso. Então, é bem dinâmico. E a pessoa, nesse sistema, ela vai achar no sistema dela, ou que seja de trabalho, aonde foi que isso aconteceu. Considerando que, permanentemente, nós estamos encerrando ciclos em nossas vidas, você vai explicar um pouquinho, porque nós queremos mais explicação sua, Clarice. Explicando melhor como isso se dá na visão sistêmica. E também gostaria que você explicasse um pouquinho mais a respeito do que entende-se por visão sistêmica. Para que todos em casa possam entender um pouquinho mais. Eu queria que você se alongasse um pouco aí nas explicações. Que eu também quero entender. Essa visão sistêmica é isso, é buscar ampliar. Ampliar? Então, ampliar todo o campo. Vamos pensar que você... Ampliar a visão. Uma visão ampliada. É. Vamos pensar que aconteceu algo, às vezes, num trabalho, por exemplo, tantos anos atrás, ou, às vezes, nem foi com ele. Pode ter sido no sistema dele que aconteceu algo. E aquilo vem se repetindo. E de que forma que a gente fica sabendo disso? Porque a pessoa vai trazer essa informação como se isso é ruim, né? Como se ela tem essa repetição de uma forma negativa, né? Quando tu tá fluindo bem no sistema, né? Tá fluindo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, às vezes, isso se dá em N áreas, né? Não só na família, mas também no trabalho ou nos relacionamentos de amigos. Às vezes, acontece pessoas que vão buscar lá na clínica que, às vezes, uma amizade. Algo que aconteceu quando criança, por exemplo. Às vezes, uma brincadeira ali, que era uma brincadeira, mas a pessoa entendeu como aquilo é ruim. É, que denegriu a imagem, ou sei lá. E aquilo, a pessoa tá na fase adulta já e não consegue mudar o ciclo, não consegue encerrar aquele ciclo. Então, você vai buscar nessa visão sistêmica. Onde foi que isso aconteceu? Sempre que tá fazendo alguma coisa, lembra de toda situação e isso é uma barreira. Não lembra, na verdade. A pessoa, não lembra, ela não tem, ela tem a memória, mas essa memória, ela não, tá lá no subconsciente. Então, você precisa desses movimentos pra que a pessoa acesse essa informação novamente. Olhe pra tudo isso, como a Célia tava comentando, né? Faça uma nova imagem disso. Faça um novo, um novo olhar pra isso. Agradecendo aquilo da forma com que foi. Porque, às vezes, uma coisa que a gente entende como ruim, mas foi ela que me trouxe aqui. Foi ela que me levou por tantos anos. Então, olhar, dar um lugar praquilo, encerrar aquilo. E não foi ruim, foi uma situação muito boa. É, porque pode ser coisa boa também que aconteceu. Pode ser ao contrário também. E pode ser ao contrário também, mas de qualquer forma, aquilo te levou de alguma forma. Então, é olhar praquilo, porque há os ciclos que se encerram, mas há os que dão continuidade. Então, às vezes, aquilo deu continuidade de uma forma negativa. Que a pessoa hoje tenha os seus sofrimentos, vamos dizer assim, né? Que seja em qualquer área da vida dela. E nessa visão sistêmica, a gente abraça tudo isso. Não é uma coisa que você separa nada. Dá pra fazer uma limpeza? Dá. E tem aí, né, no e-book, que é o Teta Healing, que a gente estava falando, o Barras, né? Que tem esses autores aí desses livros, que eles trazem esses encerramentos de ciclos. São pactos, são votos, compromissos. Então, às vezes, um lá atrás, um ancestral, casamento, por exemplo. Ai, mas eu caso, e passa dois, três anos, eu já perco, não sei porquê, eu nem consigo relacionamento. É, e às vezes nem consegue o relacionamento. Você vai ver lá atrás, aquela estava prometida pra alguém, e aí casou com esse. Então, assim, a pessoa nunca se encontra, porque ela está nessa fidelidade pelo sistema dela. Você falando assim, a gente lembra, né? Vamos imaginar o casal, né? Como você, a Célia falou, casal se ama, mas separam. Separam. Moram em casas, né? Separadas. Agora, também tem aquela situação toda, o homem vive sozinho já há muitos anos. Ela, a mesma coisa. Mas quer, daí está namorando, mas quer se casar. Daí, junta a escovinha de dente. E daí percebe que a liberdade de ter a sua casa, as suas coisas, eu falo assim, o seu cheiro, né? Você tem saudade daquilo. Então, tipo assim, nos amamos. Mas eu quero ficar na minha casa e você fica na sua, e nós continuamos namorando. Olha, e é muito interessante quando você faz a leitura deste livro. Vou até te mandar esse livro. É, que nós temos ele em PDF. Todas as pessoas que farão o curso vão receber em PDF este livro. Eu te agradeço. Mas o nosso e-book. Ele é muito interessante. Porque quando nós não encerramos, segundo o autor, quando nós não encerramos um ciclo, você entendeu? A gente fica como se... com alguma pendência. Você fica presa àquilo? Exatamente. E você quer ver que interessante? A pessoa, o desenvolvimento do corpo físico, da nossa mente, como é que ela se dá? Ela dá num ciclo assim. Você nasce, você começa a crescer. Trinta, quarenta anos você tá no auge. E a partir dos cinquenta, sessenta, começa a descer. No ciclo da alma, é o inverso. Você começa aqui, trinta e quarenta anos é a fase que você menos se interessa pela espiritualidade. E a partir dos cinquenta, sessenta anos é a fase em que você começa mais se interessar pela espiritualidade. Quando você se depara com esse novo momento da vida, se você não olha pra esse encerramento, com toda amorosidade, porque a gente ensina a não refutar. A gente não refuta as coisas que foram difíceis ou que nós achamos que tenham sido difíceis. A gente aprende a olhar pra elas, entender por que elas aconteceram e acolher com todo o coração. Quando você acolhe, aquilo passa a fluir na tua vida. É como um rio, né? Inclusive, hoje eu tava assistindo uma palestra e ela dizia assim, imagina você num barco no meio do rio. E seu barco parou, tá parado. Você não consegue seguir a correnteza do rio e você precisa continuar. Seu barco tá parado. E você se dá conta que ali no seu barco, a âncora desceu e prendeu o teu barco. O que que normalmente as pessoas te ensinam? Vai lá, rema, tenta sair e você não vai conseguir. Você vai ter mais dificuldades, porque de repente o barco poderá fazer algum movimento, mas vai chegar um pouquinho pra frente e ele vai parar novamente, né? A âncora vai enroscar, tem o peso. O que que nós ensinamos? Aprofunde, vai até a âncora, na sua dificuldade, tira ela, olha, devolve e segue o seu fluxo. Nem sempre você tá muito afim de encerrar aquele ciclo, né? Você está num trabalho legal, você está amando fazer aquilo. Porque às vezes nós temos o nosso trabalho, mas você fala assim, eu não queria muito esse trabalho, eu queria fazer aquilo. Daí você aparece aquilo que você quer tanto fazer e você vai. Daí você está amando fazer aquilo. E de repente daí o chefe chama e fala assim, ó, o seu trabalho não interessa mais pra gente. E você é amando fazendo aquilo. E daí, dona Célia, como que fica essa situação? Pois é, não é algo fácil realmente. Eu acho que ali é o mais difícil, né? Não é algo fácil, porque vários fatores interferem ali, né? Além do desejo da pessoa em permanecer, existe muitas vezes o aspecto financeiro, né? Existe a questão até do próprio mercado. E a pessoa, às vezes, ela tem que aprender a se conectar com outras atividades pra que ela possa dar continuidade. Então, por isso que é importante que a gente aprenda a olhar a vida nesse movimento. A vida é movimento. Você entendeu? Então, a vida não é alguma coisa estática. Ela está em movimento. Quando eu olho pra vida e aprendo a olhar a vida neste movimento, de iniciar e encerrar, de iniciar e de encerrar com honradez, isso é muito bacana. Você quer ver um trabalho que eu tive que fazer pra encerrar um ciclo de trabalho? Quando eu tive que olhar pra todos os meus trabalhos, aprender a encerrar cada um deles? Como eu sou consteladora, eu tenho um cesto de bonecos, né? Que eu uso como representante no campo. Então, pra mim é um cesto muito sagrado aqui e lá. O que que eu fiz? Eu peguei, assim, todas as lembranças que eu tinha de todos os meus trabalhos, olhei pra todos eles, fiz uma retrospectiva, escrevi todos os meus sentimentos, o que cada um me trouxe de bom na vida. Olhei pra eles, assim, fiquei, assim, mais de um dia, acho que foram uns dois, três dias, olhando pra aquelas situações, recordando, trazendo lembranças, e coloquei no meu cesto sagrado e agradeci profundamente. Então, a partir desse momento, eu comecei a olhar que, apesar dos encerramentos, eu tive uma continuidade, você entendeu? Eu tive um fluxo de vida, porque eu aprendi muito com cada um. Quando eu olhava somente para o encerramento, olha, fui desligada, eu trabalhava com a dor. Quando eu comecei a olhar para as coisas que eu aprendi, o que eu realmente, o que cada trabalho me trouxe de bom para dentro de mim, do meu coração, eu comecei a não olhar mais para a dor, mas olhar para as coisas boas. Mas a gratidão é algo que exige de você esse movimento. Você fica grato pelo que aconteceu. Exato, realmente, você consegue enxergar o que você recebeu de bom para o seu fluxo de vida. Né? Isso é grandioso. Mas será que às vezes também, bom, não sei se pode acontecer ou não, mas não pode acontecer, por exemplo, de você fazer tudo isso, buscando dentro de você, né? Todos os teus ciclos. E daí esse consegue dominar os quadros e está tudo certo. Não pode acontecer também de ficar camuflados, eles ficarem maquiados e ficarem lá, mas em qualquer momento eles podem florescer? Sim. E vir tudo à tona? Pode. Pode? Pode, pode. Ele pode florescer novamente, mas aí você já está mais fortalecido. Porque você já estudou um por um, vamos falar assim. Exatamente. Fez uma retrospectiva de cada ano. E você se fortaleceu, né? E aí você consegue olhar para esses dois pesos, né? Tem ferramentas. Aí você já tem todo o entendimento do processo, né? É, eu vou ficar no peso, na dor, ou eu vou ficar na leveza, na alegria, né? Claro que sempre você vai optar por algo mais leve e alegre, porque nos faz bem. Exatamente, nos faz bem. Muito bem, muito bem. E como é que a gente consegue fluir para a vida? Quando a gente faz esse movimento. É bem gostoso isso, é interessante, né? Eu sempre falo, porque eu gosto muito de ouvir a Célia. A primeira vez que ela vem no programa, ela deixa a gente leve, né? Ela tem esse poder de deixar a gente leve, tranquila. Relax. Total. Ai, muito obrigada. Você também, muito querida. Vamos falar do workshop de novo? Vamos. Para a gente daí encerrar nosso bate-papo. Que é uma delícia poder receber vocês por aqui. Tá, Clarice? Obrigada. Vamos conhecer. A Clarice, acho que é a segunda vez que vem no programa, né? Sim. A Célia, a terceira vez, acho. E é muito gostoso poder receber pessoas que deixam você leve e é um momento de reflexão. Elas falam, depois elas saem e a gente fica refletindo sobre tudo. Isso que é gostoso. Sim, é isso que nós gostaríamos de proporcionar às pessoas. Na verdade, é isso. O intuito é isso, né? Exatamente. O intuito é isso. É deixar as pessoas mais leves. É elas buscar lá no fundo, no interior mesmo. Buscar aquilo tudo que te deixou chateada, que te deixou triste. Coisas tão pesadas que acontecem na vida da gente e que às vezes a gente carrega aquilo sozinha, não divide com ninguém, que isso faz mal para a gente. Hoje eu estava assistindo também a uma palestra daquele autor do livro Conversando com Deus. E ele ensina a gente que a expansão de consciência, quando você tem essa expansão, quando você consegue fazer esse movimento, esse olhar que nós estamos aqui comentando, você se conecta muito mais com a sua essência. Você se conecta com a sua realidade, sem sofrimento. Então, ele fala, basta você silenciar e se ouvir, né? Mas esse silenciar... Dá oportunidade para você. Exatamente. Existe toda uma ferramenta que a Clarice, assim, domina muito. E essa ferramenta é para que você possa estar se conectando com o seu coração, com o seu divino. O ano passado, eu passei por alguns desafios bem difíceis. A Clarice também passou por desafios bem difíceis. Desafios, assim, com problemas de saúde, que você sabe que a gente fica, assim, no seu extremo, né? Mas, eu falo, ainda bem que eu estava nesse movimento de olhar e saber conversar com Deus, sabe? Porque, se não, acho que teria sido muito pior. Então, é por isso que a gente aprende a ser grato e a gente gostaria de passar toda essa oportunidade. Como é que se faz esse movimento? Como é que você chega até aí através desse workshop? O que acontece? Que dia, Clarice? Dia 15, início às 9 horas da manhã. Dia 15 do 10, às 9 horas da manhã. Será um sábado. Todas as pessoas podem participar? Qualquer pessoa. Vai ser pelo Instagram, para o Instagram ou pelo Facebook? Isso. As pessoas poderão entrar em contato conosco, ou pelo nosso Instagram, ou pelo nosso Facebook. A Clarice é uma pessoa bastante conhecida dentro de uma arama. Ela já trabalha com as terapias, assim. Nós somos, né? Nós somos, né? Mas, você trabalha há muito mais tempo, né, amiga? É isso que eu quis dizer. E eles poderão entrar em contato conosco, as pessoas de fora, pelo nosso Instagram. Se inscreverem. Nós estaremos passando todas as orientações. E nós vamos fazer o evento pelo Meeting, né? Ele é online, mas ele acontece com todo mundo junto, no mesmo tempo ali. Nós estaremos conversando. Nada individual. Nada individual. É para todo mundo igual. E com exercícios, com ferramentas lindas, né, Clarice? É que eu, a gente fica até, eu pelo menos fico emocionada, assim, quando eu penso, cada leitura que eu faço, cada curso que eu faço, cada livro que eu leio, eu falo, nossa, como eu gostaria que aquela pessoa soubesse disso, sabe? E aí, a gente reúne todas essas informações para passar para as pessoas. É que vocês trabalham com sentimentos, né? Então, é tudo, né? Das pessoas, ou de vocês, vocês começaram por vocês, né? Sim. Encerra ciclo, vem ciclo, encerra ciclo. Então, é isso. São pessoas bem sentimentais. Isso mesmo. Muito obrigada. Interessante, assim, que essa, é um movimento que nós pensamos há um tempo atrás, que eu falo, ah, a Sérgio falou assim, a gente podia fazer alguma coisa, escrever e tal. Eu falei, Sérgio, para mim é uma coisa muito distante. Ela falou, não, mas cada um tem a sua contribuição, cada um tem a sua parte. E hoje, ver tudo isso acontecendo, nossa, é grandioso demais. Porque ali na clínica, você acaba fechado. Quem vai até lá? E assim é um movimento que você pode ampliar e realmente mostrar para as pessoas que é possível ter uma vida diferente. Cada um que fosse contar nossas histórias, como as trajetórias de cada uma que aconteceu, né, meu Deus, chegar hoje e estar bem, né, passar pelo que passamos. Então, assim, é uma história de vida, é uma vivência. Então, o que a gente vai estar passando, nós vamos estar passando nesse workshop, é a vivência. É aquilo que cada um de nós experimentamos, pelas dificuldades, por onde nós passamos, pelos ciclos que nós encerramos, mas é a experiência de vida. Cada coisa aí é vivida. É vivida. Você fala que a gente, às vezes, dá risada de muitas histórias da gente, né? Muitas situações que aconteceram e também tem umas que a gente chora só de lembrar. Só de lembrar, né? Exatamente. Ou por emoção e ter quanta superação, né? E a gente pode, sabe? Nós podemos mudar, a gente não precisa permanecer o tempo todo no sofrimento, ser carrancuda, de jeito nenhum, né? Vamos falar sorrindo. Tem como ser diferente. É muito engraçado. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, Célia, você está sempre sorrindo. Você sabe que eu, aí que eu fui me dar conta, que eu falo sorrindo. Eu falo, que bom. Eu vou te deixar à vontade, Célia, para você deixar teu recado. Bom, nós agradecemos a Tamiris, uma diva, né? Ela é linda, por permitir que nós estivéssemos aqui. Eu já estou aqui pela terceira vez, falando do meu trabalho, que eu faço com muito amor. E nós gostaríamos. E nós gostaríamos de convidar todos vocês para que viessem participar desse workshop e entender o que é um encerramento de ciclo. Para fazermos um encerramento sem dor, com leveza, né? Aprendendo a perdoar, né? Sem carregar nada de raiva, de rancor, nesse órgão lindo que nós temos aqui no nosso corpo, que é o nosso coração. Muito obrigada. Amém. Clarice, fica à vontade. Primeiramente, te agradecer imensamente, né? É a segunda vez que eu estou aqui, sempre, ui, dá um medinho. E convidar a todos, como a Célia já disse, para esse workshop. E que é uma expansão de consciência, né? Se conectar com tudo isso e olhar, nesse olhar mesmo, de fazer uma nova imagem, trazer um novo lugar. E é possível. É possível a gente ser luz onde a gente estiver, né? Porque, às vezes, a gente está muito no escuro. Então, ser essa leveza, não buscar a leveza, mas sim ser ela. Ser essa luz em qualquer lugar que estejamos, né? Que o workshop seja, assim, um sucesso. Muito obrigada. Já é um sucesso. Só de ouvir as duas falando, já é um sucesso. Então, não esqueça. É no Instagram? Poderam entrar no meu Instagram. Vamos repetir isso? Como que as pessoas vão encontrar lá no Instagram? O meu Instagram é arroba.celia.macoringomes, tudo junto. Tem todas as informações ali. Ou no meu Facebook. E nós estamos, assim, enviando permanentemente as informações do workshop também pelas redes sociais. Ótimo. O meu é Clarice Bento. Também. Ou o Facebook é Clarice Souza Bento. Então, essas formas aí de... Tem um WhatsApp também lá, né? Tem. Então, as pessoas podem... É só vocês entrarem lá. Vocês vão conversando. Vão se encontrando. Sim. E o workshop acontece. E todos vão participar. E todo mundo vai ficar leve. Todo mundo vai ver uma luz colorida muito linda. E eu vou ficando por aqui também. Deixando o meu beijo, o meu abraço e muita luz para todos. Eu volto numa próxima oportunidade com mais uma edição do programa do Otamires. Somente para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Meia E aí Tchau, tchau.